E ainda falando desse impasse sobre as proteínas, há um novo acordo na Câmara. Tá rolando um novo acordo na Câmara. O PL, né, o sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, pretende apresentar uma emenda no plenário da Câmara pra conceder isenção para as carnes. A expectativa da oposição, Guilherme, é conseguir 300 votos no plenário, inclusive da base aliada do governo Lula. E hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na sede do PL em Brasília. A reunião discutiu a regulamentação da reforma tributária. Com Bolsonaro pressa a ser indiciado pela Polícia Federal, o PL está negociando anistia ao ex-presidente, em troca de apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Pacheco, você tá meio quietinho, você, Wilson, eu quero vir começar com vocês agora esse tema. Anistia pro Bolsonaro, isso é algo impensável, né? Cometeu uma série... Há indícios de que ele cometeu uma série de delitos. Ele vai começar agora a responder processos... É justamente aí agora o contrário do que falávamos no início do programa. Vai o legislativo tirar o poder do judiciário de julgar e dizer não, não houve crime? Isso precisa ser apurado, até porque não são crimes de bagatela, não. Não são crimes de menor potencial ofensivo. As acusações são gravíssimas e o ex-presidente Bolsonaro tem que ser julgado, com direito à ampla defesa, devido ao processo legal, e se ao final for o caso, deverá ser condenado e cumprir pena. Agora, o Arthur Lira, ele joga, né? Ele joga no time dele, né? Ele joga dos dois lados. Ele vai conversar com todo mundo, ele vai falar, ele vai fazer, sempre tentando obter vantagem pra quem? Pra ele mesmo. Então, aí depois, sai a anistia pro Bolsonaro. O Supremo vai falar, inconstitucional. Vão falar, ah, o Supremo tá se metendo. Pois é. Bom, lembrando que o Supremo também já anulou o processo, já tinha passado pelo STJ. Meu querido Wilson Pedroso, qual a sua opinião? O PSOL pode judicializar os temas da Câmara. Agora, a base mais próxima de Bolsonaro não pode... Pode. Não pode articular a seu favor. Desculpa, né, Pacheco? Eu acho que o Arthur Lira tá tentando, de alguma forma, manter sua base firme junto ao Congresso, que, dentre elas, tem o PL, que é o, se eu não me engano, é o maior partido hoje da Câmara. É o maior partido hoje da Câmara. Ele tem feito a boa política, que é a política de conversas. Não acho que ele está errado, não acho que ele está fazendo nada a seu favor. Ele tá fazendo o que a política nos ensina, que é o diálogo. Infelizmente, nos últimos anos, por conta até da polarização, esse diálogo sumiu. E quando alguém faz algum bom diálogo, vem o Pacheco e fala assim, não, tá fazendo a seu favor. Diálogo atroca, diálogo atroca, diálogo atroca. Não, não tem troca nenhuma, tem troca nenhuma, tem troca... Tem da verba, quem da verba foi o governo que liberou... Se o governo não liberar o dinheiro... O governo liberou mais de 9 bilhões. O governo liberou mais... Ele não deixou falar, pai, eu vou dar o de Felipe Monteiro aqui, ele não deixou falar. O governo liberou, só de emenda, esse mês, 9 bilhões. Isso significa 10% de tudo que São Paulo mandou para o país. E se não liberar o governo, é um chantageista. E sabe para onde mandou? Não devolveu para São Paulo, não. Devolveu para as bases, para as bases... Não estou falando mal do Nordeste, não estou falando que o Nordeste não mereça receber verbas. Mas, coincidentemente, onde foi o maior número de recursos é onde o governo federal quer fortalecer sua base nas eleições. Ou seja, estão usando dinheiro público... Quanto o Arthur Lira mandou para Alagoas? O governo federal está usando dinheiro público para fazer política. Quanto o Arthur Lira mandou para Alagoas, que é o estado dele... Ele é presidente da Câmara. Segundo os dados da transparência... O presidente da Câmara manda para lá, para o estado dele. Segundo os dados da transparência, o presidente Arthur Lira, ele não tinha enviado nenhum real de emenda, até cerca de um mês atrás. Tá bom. Mas, verdade, foi um dos únicos... Se não me engano, eram dez deputados que não haviam enviado nenhum valor... Hoje nós temos aqui o Data Pacheco e o Data Guilherme. Data Pacheco, não. Dois furados. Data Pacheco, não. Os dois estão furados. Olhem os números. Olhem os números. Os dois estão furados. Data Pacheco e furados. Seis meses atrás, ele não tinha mandado nada. Se nós não tivéssemos o doutor Cristiano aqui... Estamos hoje, no dia 10 de julho de 2024. Se nós não tivéssemos o doutor Cristiano aqui... Se nós não tivéssemos o doutor Cristiano aqui, a gente ia acreditar no Data Pacheco. Isso não é política, isso é chantagem. Não, e tem uma outra questão. O Iocinho, qual é a região... Quais são as regiões do Brasil que têm menor desenvolvimento humano? Não era justamente o norte e o nordeste? Não era natural que o governo federal invista mais lá? Ah, mas em anos de eleição. É o ano de eleição. Guilherme... Todo ano no Brasil é o ano de eleição. A nossa audiência é qualificada. Guilherme, nossa audiência é qualificada. No Brasil é no sim. Não faz isso. No Brasil é no sim. Não faz isso. Ano não é ano de eleição. Ano de eleição. Ano de eleição. A gente sabe como funciona a política. Ano sim, ano não. Cristiano Vilela. Cristiano Vilela. Eu quero fazer uma observação. Eu não sei, não. Cristiano Vilela. Vamos fazer uma observação. Eu acho que ela é oportuna para todos nós aqui. Eu vejo que a gente não pode cair nesse jogo de ficar entrando nesse discurso de Estado A contra Estado B. Mas quem trouxe isso aí foi o sim. Não importa. Não importa. Nós somos um só Brasil que temos problemas sociais, federativos muito sérios. E eu vejo que o que eu mais gostaria é que a gente resolvesse os problemas sociais que o Brasil tem. Em Minas, em São Paulo, na Bahia, no Amapá, onde quer que seja. Concordo. O que eu vejo a questão é sobre uma matriz de governança. Essa matriz é que a gente identifica. Eu acho que, pelo que eu vejo aqui na mesa, isso é consenso. É uma matriz que é errada. Quer governar, não toma lá, dá cá. Esse tipo de matriz, ela é errada. O que eu pondero, e aí cada um tem uma visão aqui na mesa, mas o que eu coloco pessoalmente é que não dá pra gente, é um discurso simplista, demonizar o parlamento. Eu vejo que existe uma questão do executivo. O executivo cumprir aquilo que prometeu no segundo turno das eleições, por exemplo, de governar para uma frente ampla, trazendo centro para governar, eu não tenho dúvida que o governo consegue ampliar de uma forma legítima a sua base de apoio no parlamento. Agora, não adianta querer vir com um tema muito ideológico, com um tema de nicho, que não adianta. Esse segmento mais ideológico, ele representa menos de 20% do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, é importante que se tenha a visão de uma frente ampla, a visão de que deve-se governar não apenas para a esquerda, mas também com base no centro e até setores mais conservadores. Mas, Cristiano, eu te pergunto uma coisa. Quem tem mais condição de dizer, no caso da regulamentação da questão tributária, quais produtos fazem bem, fazem mal, devem ser estimulados ou não? Eu entendo o que são os ministérios. Tem que se ouvir o Ministério da Saúde, tem que se ouvir o Ministério da Educação, tem que se ouvir o Ministério da Segurança Alimentar. Eles têm dados, eles têm ciência, eles têm estudos que dizem, olha, a população brasileira consome mais o tipo de carne X, os medicamentos Y são mais utilizados. Você concorda nesse aspecto comigo? Concordo totalmente, mas o parlamento... Então, nesse sentido, o que o parlamento está, antes de ouvir as áreas técnicas, porque ao que consta, o ministro não foi chamado para fazer nenhum esclarecimento, o coordenador da vigilância sanitária não foi chamado para dizer nada a respeito de medicamentos, o que o parlamento tem que se meter em querer determinar a alíquota de imposto, se a alíquota de imposto é, sim, uma forma de estimular o consumo de um produto ou inibir o consumo de outro. Quem tem que ajudar isso e fazer é o Ministério da Fazenda, ouvindo cada uma das áreas. Não é nem o Congresso, nem o Presidente da República, muito menos alguém que não entende do assunto. Para dizer se é melhor a gente onerar a carne X, o tipo de leite Y, que tipo de leite uma criança toma na primeira infância, quem tem que falar sobre isso são os técnicos, e os técnicos que não estão sendo ouvidos. Eu vou concordar contigo numa situação. A gente passou esse ano, quando a gente discutia aqui na virada do ano, todo mundo era consenso, todo mundo imaginava que o primeiro semestre de 2024 seria a discussão da reforma tributária no parlamento. Ora, o governo federal só enviou, enviou a primeira parte de três em maio, foi enviar o restante, nem enviou tudo ainda, foi enviar o restante em junho, esse tema começou a ser discutido no parlamento em junho, e aí teve São João, teve uma semana que foi, a gente até brincou que era a semana do saco cheio no parlamento, né, para se usar aquilo que se faz nas universidades e tal. Então, assim, um tema importantíssimo como esse não foi o objeto da discussão devida, por falha do executivo e por falha do legislativo. Então, não tem que ser aprovado de afogadilho, não. Não foi discutido, não é problema, tem que ser discutido com mais cuidado no semestre que vem, tendo como base esses informes técnicos para que o parlamento possa debater com base em elemento objetivo. Que não é o que está acontecendo. Não é, não é. O que está acontecendo é, chama a bancada e cada um farinha pouca, meu pirão primeiro. Exato. Não, tira imposto da carne, tira imposto da soja, tira imposto de não sei o quê. Por quê? Porque só está se ouvindo os produtores. Nós temos que ouvir a população. E a população vai se expressar por meio de quem? Dos técnicos. Eles estão totalmente alijados desse processo. Muito bem.